E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! Achei um jogo de guerra com promoção, é o Battlefield, né? Tanto 1 quanto 4, e tem 3 pacotes bacana, hein? Bora lá? Vamos lá, o primeiro jogo é o Battlefield 1, né? De R$ 78,99 ele tá saindo por R$ 19,74, 75% de desconto, hein? Bacana, hein? Quem não jogou ainda dá pra jogar, o preço tá bacana mesmo, beleza? Bora pro próximo? É claro! Oh, esse sim, hein? Battlefield 4, hein? Prime Edition! De R$ 158,99 por R$ 31,79, 85% de desconto, hein? É isso aí! Muito bacana, hein? Lembra que eu falei pra vocês? Dos pacotes? Então vamos lá! Primeiro pacote! Battlefield 4, Night Operation! Quer dizer o quê? Vamos jogar a noite nesse jogo aqui, é bacana, hein? Joga na escuridão total! É isso aí, ó! Night Operation traz uma dinâmica de jogos mais tático ao combate, dessa vez travando no escuro, hein? Bacana, esse é épos forte, hein? Bora lá pro próximo? Lindo! Próximo pack! Battlefield 4, Communication... Queaa? Communication... Operation... Oh! Esse aí, hein? Ha, ha, ha. Ha, 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 ha! Santimentation to me? Santimentation to me, cara? É isso aí, vamo lá, isso aqui... Conforme a guerra continua no sudeste da Ásia, uma facção indonésia de cientista vem trabalhando com secretamento em um vírus. É, o que aconteceu aqui? Deu merda, deu merda, né? Já avisei que vai dar merda isso. Então temos que ir lá resolver esse problema aí, é guerra mesmo, hein? Vamos pro último pacote? Felicidade. Battlefield Legacy Operation. É isso aí, vamos lá, vamos ver a descrição aqui. Legacy Operation inclui Dragon Valley 2015, um mapa clássico reconstruído com um novo visual. Bacana, hein? Mais uma tela aqui pro jogo, hein? É isso aí, pessoal, vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal. É nóis, Alan? PlayStation! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!